Os da Roça, chegamos aqui no Parque Jorge, no espaço dos camelos, lindos camelos das Arábia. Quer andar no camelo? Olha que camelo lindo, maravilhoso, alta estrada lá. Viu Tamara, os camelos estão se assustando com as motos, se assustaram com as motos o camelo. Magníficos camelos, saudáveis, imensos camelos, grandes. Olha gente, amigos da Roça, que coisa linda, maravilhosa. Quem nunca viu um camelo, veja aqui ao vivo. Muito bonito, camelos, no Parque Jorge. Gente, é muito lindo o camelo. Lindo e maravilhoso o camelo. Camelo, aqui na Austrália, o amigo da Roça mostrando para vocês, na jaula dos camelos, no Parque Jorge. Hoje, é hoje. Aqui. E aqui é o que? O que temos? O que temos? Um canguruzinho, querendo comer. Não, ele está perdido, deixa ele vir. Vendo? Ele está perdidinho, né? Ele vai pelo outro lado, já correu, já pulou. Ele não tem como passar. É, mas aí o pessoal ajeita já. O camelo botou ele para correr, ele estava ali, olha. O canguruzinho, nosso camelo. O camelo botou o canguru para correr, o canguruzinho pequeno. Olha lá, vai ele atrás, olha. Ele vai atrás, olha. Se ele não brincar, ele vai dar uma pisa no... Vai, ele vai subir ali, vai pular. Olha ele lá, está tentando... Ele querendo beber água, né? O camelo está olhando para ele. Ele está olhando, o camelo não está gostando da brincadeira, não. Canguruzinho bebendo água e o camelo aqui, olha. O camelo dá-lhe uma pisa, ele sai, ele pula no instante para o outro lado. O camelo chegando. E o canguru bebendo água. O canguru está meio, né? Mas eles convivem, né? Eles convivem aqui, eles correm, mas... Está, 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 porque o camelo é grande, né, Tamara? Olha lá, ele foi embora. Foi embora para o outro lado. Não tem como passar. É, aí ele fica ali, né? Olha, o importante é ele não ir para lá. Ele estava lá mesmo, aí o outro camelo chegou e andou de uma carreira, né? Isso aqui está muito errado, essa altura aqui. Está indo para a pista. Pronto, gente. Aí vocês viram o camelo, agora vamos mostrar outros animais. Siga, continue com o nosso vídeo. Tá bom.